Você é fraco, igualzinho a sua mulher. E seu filho é seu idiota. Não foi Sub-Zero quem os matou. Eu matei os dois. Muito fácil. Usei magia para esconder minha identidade. E para fazer o clã Linkway seguir minhas ordens. Você é forte, Scorpion. Mas não é imortal. Acho que vou deixar você aqui. Assim como deixei seu filho. Para ser devorado pelos pastas. Papai, o escorpião precisa de ajuda. Mas você sabe por que o escorpião é temido? É a vontade dele. O meu Deus vai vingar minha morte. E se dane o seu Deus. Só que. Sina, para fazer o seu filho. Fica de nosso canal. Ficou da minhaldoração. E tem uma próxima frequência. Esquica! Fica que você conhece. E desligue. Fica para compreender. Fica do seu filho. Fica muito feliz. Fica do seu filho.